A operação realizada no Shopping Popular de Ituiutaba pela Polícia Militar na tarde de terça-feira foi a terceira só este ano. E mais uma vez, uma grande quantidade de CDs e DVDs piratas com diferentes títulos foram retirados do mercado. Num total de 3.662 mídias que violam os direitos autorais dos artistas, quatro pessoas que trabalhavam com a venda do material também foram conduzidas à delegacia. O que dificulta o trabalho da polícia é que quase sempre o material para a venda está com menores de idade, que são conduzidos à delegacia, ouvidos e são liberados. O comandante da operação faz questão de frisar que o trabalho deve continuar para coibir esta prática criminosa. É um crime que a polícia militar está combatendo e continuará combatendo para torná-lo inviável e extirpá-lo da comunidade tijucana. É interessante lembrar que nós estamos realizando também outras operações simultâneas a esta, e nas próximas horas certamente nós poderemos trazer novos resultados que trazem segurança e paz para a comunidade.